Negatividade. A negatividade é completamente antinatural. É um poluente psíquico. Existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza com a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade. Somente os seres humanos assimilam e proliferam essa praga. Assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que o sustenta. Avante! Refutando a negatividade. Refutando a negatividade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.